Oi pessoal, eu sou o Alessandro e chegamos a mais um Diário Oficial, quadro de notícias aqui do Ministério dos Quadrinhos. Nessa semana são algumas notícias assim, papum, e no final vai ter o já tradicional desfilar das pré-vendas, dos quadrinhos que entraram em pré-venda na Amazon. Pois bem, primeira coisa, é uma notícia que eu achei muito bacana. O Diego, a galera que acompanha o canal conhece, o Diego Brandão, ele participa aqui do Parlamento dos Quadrinhos junto com o Fred, ele participou de uma live da editora Culturama sobre os quadrinhos Disney, né? Eu tava lá com Mafia, por exemplo, um monte de gente famosa, e tá lá o Diego representando aí os professores, representando um pouco o Ministério dos Quadrinhos também, e falou muito bem, a live tá muito legal, tem o Caruso na live também, Chico Barney. Então assim, vale muito a pena, eu vou deixar, eu falei uma live, mas na verdade foi gravado, né? Mas eu vou deixar o link aqui pra quem tiver interesse, dá uma olhada, vale muito a pena. Pra quem quer saber um pouquinho mais de Disney, e aí, Disney se tornou uma prioridade aqui no canal por causa do Diego, né? Foi muito legal vê-lo nesse vídeo aí da editora Culturama, beleza? Vamos agora pra segunda notícia, né? A editora Guará, já mencionei ela uma vez aqui num vídeo do canal, ela publica quadrinhos brasileiros, né? E quase sempre são quadrinhos digitais, por causa do contexto da pandemia. Esse ano ela começou a lançar quadrinhos, tá começando a lançar quadrinhos físicos, né? E uma notícia que eu achei muito legal é que a Guará vai lançar os seus títulos no Almanac, ou seja, vai sair, os que já estavam saindo em formato digital, eles vão sair agora em formato Almanac, ou seja, uma revista mix com os títulos principais da editora Guará. Eu acho isso muito legal. Eu sempre, já sempre falo, falei algumas vezes aqui no canal que eu sinto falta desse formato de revista, que é um formato que tem vários títulos saindo, assim, juntos, né? E que permite que títulos sejam lançados, né? Tem um Almanac nesse modelo para o quadrinho nacional, é um ganho muito grande. Ponto aí para a Guará, tá aí o anúncio, né? Logo, logo, quando tiver pré-venda ou algo do tipo, né? Eu falo aqui também, acabou que eu não coloquei aqui, né? Acabou que eu não coloquei aqui, mas tem também uma pré-venda de um quadrinho já, aí não é um Almanac, né? É um quadrinho físico que acho que é espetacular em Meneghete, eu não lembro bem o nome agora, mas eu vou deixar o link para a pré-venda na descrição também. Isso acabou que isso foi uma coisa que veio à cabeça aqui no contexto da gravação do vídeo, porque eu fiquei tão empolgado com a Almanac que acabei esquecendo disso, né? Bom, vamos lá, né? Também está rolando o Catarse do O Colecionador, o quadrinho aí do Sérgio Top, que eu já mencionei aqui no canal, vai ser lançado pela Editora Figura. Eu, antes de vir fazer o vídeo, eu olhei lá o Catarse, eu tinha passado de 100% aí em 24 horas a figura arrebentando, a figura arrebentando, é uma edição que vai ter todas as histórias desse personagem criado pelo Sérgio Top. Vou deixar o link para o Catarse aqui na descrição também. Outra notícia é que o Quarteto Fantástico, esse ano, o Quarteto faz 60 anos, e nesse contexto das comemorações do aniversário do Quarteto, nós teremos uma minissérie da Quarteto Fantástico História de Vida, naquele modelo do Homem-Aranha História de Vida. Ou seja, temos a cronologia do Quarteto relida, a partir da ideia de que o Quarteto surgiu na década de 60 e os personagens foram envelhecendo, tal como as pessoas do mundo real. Então a minissérie vai sair esse ano nos Estados Unidos, vamos ver quando que isso chega aqui no Brasil. Nem saiu nos Estados Unidos ainda, tá? Só para avisar. Uma outra coisa, né? Teve aí uma espécie de vazamento no ISBN, embora o Tiago do Comic Zone já tinha cantado isso, de um próximo título da Comic Zone, que é Deus em Pessoa. Esse é um quadrinho que vai mostrar Deus voltando, Deus vindo à Terra em forma humana, né? E se relacionando aí com o mundo contemporâneo. Não sei, não conheço nada sobre o quadrinho, mas a premissa me interessou bastante. Bom, um outro aviso aí, né? É sobre, vamos ter mais Miguel Ancho Prado no Brasil. Tivemos aí o traço de Giz, que saiu pela editora Pipoca e Nanquim. Agora a editora Conrad também vai lançar o Miguel Ancho Prado. Tangências, que é uma coletânea de histórias. Ou seja, né? Parece que teremos mais, com mais frequência, esse autor, famoso autor espanhol, sendo lançado no Brasil. Uma boa notícia também. Agora vou começar as pré-vendas, a falar das pré-vendas, né? Falei, né? Que o Diário Fissão dessa semana era um monte de notícias meio papum, né? Que a primeira pré-venda que eu quero mencionar é uma pré-venda da editora Darkside. É um quadrinho do André Diniz. Vai sair um quadrinho de história da revolta da vacina. Gente, é um time muito bom aí da editora Darkside e do André Diniz também, que vai, bom, falar sobre a rejeição à vacina. Lá na década... Lá no começo do século XX, né? Lá no começo do século XX, como é que a dificuldade do governo de se comunicar com a população gerou uma resistência e uma revolta em relação à vacinação em massa. Vamos ver. Estou bem curioso. Acho que foi muito bom o time. E está aí em pré-venda. O link vai estar na descrição. Várias pré-vendas da Panini, né? Primeiro relógio de juízo final encadernado. Vai sair agora um tijolão aí com todas as edições de relógio de juízo final. Vale lembrar que todas as edições de relógio de juízo final foram comentadas aqui no canal, né? Quanto trocando ideias do relógio de juízo final. Você dá uma olhada, né? Também Justiceiros, Zona de Guerra, entrou em pré-venda. Vingadores, Desafio Celestial. Isso aí está aí naquele título do Marvel Vintage. Marvel O Fim. Essa Marvel O Fim é o seguinte, né? A Marvel lançou várias edições de O Fim. Tipo Wolverine e O Fim. Foi uma minissérie. Mas teve on-shots também. Essa Marvel O Fim coleta vários desses on-shots, as histórias menores que mostram o final dos seus personagens, nesse encadernado, né? Vai sair aí pela Panini. O Sandman Edição Especial Número 30 Anos, Número 9. Essa aqui é toda aquela polêmica do preço. Está em pré-venda, né? Feiticeiro Escarlate, O Caminho das Bruxas. Essa é a série recente da Feiticeiro Escarlate, escrita pelo James Robinson. Eu tenho muita curiosidade com esse título. Eu já tinha até perdido a esperança que isso fosse ser lançado no Brasil, mas acho que a própria minissérie Wandavision, do Disney Plus agora, bom, potencializa, possibilitou que isso viesse, né? Chegasse aqui, né? Guerra Civil vai ser lançado novamente aqui, agora sob selo Marvel Essenciais, da Panini. Estranhas Aventuras, isso aqui é o Adam Strange, agora escrito pelo Tom Taylor. Vão ser dois volumes. O primeiro volume já está em pré-venda. As Fúrias Femininas, esse é um quadrinho que eu nem sabia que ia ser lançado. Bom, descobri, vendo uma live da Panini, um pedaço de uma live da Panini essa semana, que é um quadrinho focado na Grande Barda, nessa guarda de elite aí da Vovó Bondade, As Fúrias Femininas, nesse contexto de Apocólipse. Curioso pra ver como é que vai ser isso. Jimmy Olsen, esse eu também estou muito curioso. O Jimmy Olsen, vai ser um encadernado, com acho que duas edições, mesmo modelo aquele da 2-lane, foi um spin-off da fase Bandits no Superman, tal como o Lois Lane foi. E, cara, é escrito pelo Matt Fraction, e o Lois Lane foi pelo Greg Hooker. Eu vi grandes elogios a essa fase do Jimmy Olsen. Imagina que faça homenagem à Era de Prata, mas tinha lá o título Jimmy Olsen Amigo do Superman. Vamos ver, né? Como é que vai ser. Lanterna Verde, setor final, é um título de um membro da própria Lanterna Verde que saiu pelo selo Young Animal. Vamos ter aí agora, né? E tem também alguns títulos, assim, que não são propriamente quadrinhos, mas são ligados. O primeiro é Marvel Comics, as capas variantes. É um livro sobre as capas variantes. Não sei como é que isso é trabalhado, se é só foco nas imagens, se tem um trabalho de contextualização, mas está em pré-venda. E também o DC explorando Gotham. Isso eu fiquei mais curioso, né? Um livro sobre Gotham City. Afinal, Gotham, para o Batman, é praticamente um personagem. Então, temos aí o DC explorando Gotham. Deixa eu mencionar aqui também, né? Um da Disney, que está em pré-venda. A coleção do Carl Barks, o volume 8, está em pré-venda. Vamos lá. Dessas pré-vendas, os meus destaques, o que mais me chama a atenção. Revolta da Vacina, já mencionei, mas, bom, fica esse de fora, porque eu falo dos da Panini, né? O Feiticeiro Escarlate, o Caminho das Bruxas, como eu mencionei, do James Robinson. Vingadores do Desafio Celestial, isso também, eu gosto muito, dessas histórias cósmicas dos Vingadores. E, cara, agora é difícil. Seria um monte aqui. Seria o Estranhas Aventuras, as Fúrias Femininas, o Jimmy Olsen. Bom, eu vou ficar com Estranhas Aventuras. Vamos lá. Deixar ficar com Estranhas Aventuras e o Jimmy Olsen. Então, fica dois da Marvel e dois da DC, né? O Feiticeiro Escarlate, o Caminho das Bruxas, o meu destaque, que eu estou curioso para ler, Vingadores do Desafio Celestial, Estranhas Aventuras e o Jimmy Olsen. Tá? Bom, é isso aí. Bom, o Diário Oficial, assim, mais direto essa semana. Espero que tenha gostado do vídeo, né? Comenta aí o que você está interessado, essas notícias, qual que te chamou mais a atenção. Bota aí nos comentários. Não esquece de ter o joinha também, de compartilhar o vídeo, mostrar para outros se o achou interessante. É isso que permite que o canal chegue a outras pessoas, né? É isso que permite que o canal chegue a outras pessoas, que o conteúdo do canal atinja aqueles que podem se interessar por eles. É isso que vai a nossa comunidade aumentar. Rumo aos 13 mil. Estamos chegando lá. Mas no link da Amazon, né? Todas as pré-vendas, o link da Amazon vai estar na descrição do vídeo, né? Mas o link geral da Amazon também está. Eu lembro que sempre que você faz uma compra através de um desses links do canal, ou seja, qualquer coisa que você compra, um desses quadrinhos, um clipe de papel, um computador, um livro, isso ajuda demais o canal a se manter a melhorar. É isso que mantém o Ministério dos Quadrinhos, né? Bom, então, caso for fazer uma compra lá, utilizando os links, te agradeço demais, né? Por último, mas não menos importante, podcast do canal, a Voz das HQs, atualização todos os dias, com áudios lá, conteúdo do Ministério, um pouco mais antigo, formatado, para esse formato de podcast, para quem gosta, né? E bom, e aqui no Ministério tem vídeo todos os dias. Inclusive, se você chegou através desse vídeo, se inscreve, né? Tem vídeo todos os dias, de manhã e com frequência, à noite também. Acho que eu já falei demais, já fiz todos os dias abaixo, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.